O que tem que deixar o meu vaso sem terminar com os seus bens? É, isso deve ser uma coisa que quando nós éramos criança, nós brincamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? É tudo triste. É coisa descerda pra eles. Muito ouça. Estou falando sobre o Christmas. 戲 Obrigado.